Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Barcelona perde para o Raio, mas fica à frente do Real no espanhol. O Barcelona foi derrotado por 2-1 pelo Raio Valecano em jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Espanhol no estádio Campo de Valecas. Com o resultado, o Barça perdeu a chance de ampliar ainda mais, a liderança na liderança da tabela, a equipe em torno de Xavi, lidera o torneio com 76 pontos, enquanto o Raio é o nono com 43. Na terça-feira, o Real Madrid, segundo com 65 pontos, perdeu a oportunidade de se aproximar dos catalães, ao perder para o Girona por 4-2. Alvaro Garcia recebeu um bom passe de Sergio Camelo, e pegou a primeira pedrada na rede. O Barcelona até empatou com Lewandowski antes do fim do primeiro tempo, mas o lance foi anulado por impedimento após verificação do VAR. Aos oito minutos do segundo tempo, Fran Garcia conseguiu, levou a melhor sobe de Jong após cobrança de lateral, saiu do meio campo e meio campo esquerdo, foi para a entrada da área, onde finalizou sem chance de ter Stegen defender. A 38 minutos do fim, Lewandowski desistiu. O Real Madrid venceu o Almeria por 4-2 no Santiago Bernabéu, hoje pela 32ª rodada do Campeonato Espanhol, e agora enxuga o líder Barcelona na briga pelo título. O Real Madrid, na última terça-feira pelo Campeonato Espanhol, deixou os torcedores do Palmeiras com a sensação, de que sentimos falta do que não vivemos. Daniel Alonso, delegado do Campeonato Espanhol no Brasil, diz que a organização monitora, os torcedores por meio de câmeras, identifica quem está proferindo calúnias raciais e denuncia as autoridades. Da noite, com jogos importantes na Europa, e no Brasil.